Vou dizer, rapaziada, mano, pra meu nome E meu amigo, esse bloco, vem a microfone KLJ, meu DJ, que faz o que está a chita, só me escolar Vem com essas maldades e mais Do Curuvi, Jassana, Zona Norte, DJ KLJ Pra mim não é cultura, não é movimento, também é estilo de vida É hip hop, é estilo de vida musical Infelizmente, o hip hop ele é perseguido Ele é marginalizado A TV, inclusive, quer dar uma cara para o hip hop É maquiar Quando se propõe a nos mostrar Mostra de um jeito estereotipado Então, a grande questão é como você vai Vai lá e seja o pente É seu som, é o seu visual É você Ah, veja bem, KLJ, não dá Que nós temos um quadro, nós temos um conceito, um perfil Então, paga o seu cu no bloco Entendeu? A grande ostentadora é a Rede Globo O SBT, esse fã em ostentação que tá todo mundo metendo o pau aí É inspirado no hip hop, cara Os caras só fazem música falando que tem carro corrente Só isso, mano Não pega nada Eles não vão falar o que eles querem Eu não me identifico Nem por isso eu vou criticar, entendeu? Eu não sou uma cara, eu sou um ser humano E racista pra mim tem que morrer tudo Sumir da face da terra Os caras tiram a onda mesmo Tira nós na cara duro, entendeu? Se os caras não se acompanham assim, ó A hashtag é assim, ó Somos todos idiotas Todo mundo poupa a camisa também O país rico é o país pra educação Caralho Aí nem, filha da puta, pra você saber das coisas Onde você veio, pra onde você vai O que acontece no mundo Por isso que vai meu estilo de vida Eu vivo 24 horas Use your mind, niggas Primeiro e último de nariz empinado Rino, bota a rede, fatifique rio Inscreva-se Obrigado.